Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente trazer algumas informações aqui, hoje a gente vai falar sobre o livro dos espíritos, nós estamos aqui, estamos no livro dos espíritos, no capítulo 2 do livro segundo, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, a gente falou sobre a progressão dos espíritos, a última falada nossa, que era ainda no capítulo 1, terminamos o capítulo 1, agora a gente vai falar sobre a encarnação dos espíritos, que é o capítulo 2, e a gente vai falar, estamos aqui na finalidade da encarnação dos espíritos, esse aqui é um capítulozinho curto, vamos lá, a finalidade da encarnação, pergunta 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A espiritualidade vai responder, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição, para uns é uma expiação, para outros uma missão, mas para chegar à perfeição eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, nisto é que está a expiação. A encarnação tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação, é para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir daquele ponto de vista às ordens de Deus e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progredir. Então ele diz aqui o seguinte, meus irmãos, que o espírito encarna para ele aprender, eu não gosto muito da palavra sofrer, então ele vai passar pelas circunstâncias da vida, então ele encarna para que essa encarnação faça com que ele aprenda através de experiências de vida. Essa experiência de vida pode ser por aprendizado pelos erros que ele comete e por aprendizados pelos acertos que também ele comete. Nesses erros e acertos, ele faz parte da grande obra divina, como um elemento de execução da grande obra divina. Aí ele fala assim, são meios que a gente não compreende. Muitas vezes a gente pensa, onde nós estamos nesse grande mecanismo cósmico? Deus sabe por que nós estamos naquela circunstância, mas nós estamos ainda com experienciando as circunstâncias e a gente não tem uma visão completa. Aí ele fala aqui, para executar essa grande obra, toma um aparelho em cada mundo. Então, ele está pressupondo que o Espiritismo, eles acreditam na pluralidade dos mundos habitados. Então, ele toma a matéria daquele mundo para que ele possa executar a sua progressão espiritual. E aí ele fala, e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progredir. Ou seja, todo o universo vai progredir com o teu progresso. Ele continua aqui, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele, dele, o próprio Deus. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ou seja, desde o átomo ao arcanjo, desde o simples princípio inteligente ao ser angelical, há um encadeamento dos processos naturais. E nesse encadeamento dos processos naturais, nós somos inseridos nessa grande marcha progressiva de evolução do universo e nossa mesmo. Pergunta 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Aí a espiritualidade vai responder. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não pode fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Então, ele diz o seguinte, todos, eles passam, todos os espíritos, eles passam necessariamente pela encarnação. Então, existem alguns segmentos umbandistas que acham que existem seres que nunca passaram pela encarnação. Segundo essas informações, isso não é verdade. Nós deixamos aberto a cada um acreditar naquilo que quiser. Mas, eu vejo muita lógica nesse padrão de pensamento de Kardec e da espiritualidade quando coloca essas informações. Por quê? Porque, como Deus colocaria alguém num processo encarnatório de aprendizado e outro não? Então, por exemplo, criar um anjo, ele não passa por esse processo reencarnatório. Para Kardec, um anjo já foi um ser como nós. Jesus já foi um ser como nós. Qual a diferença? É que Jesus e os anjos evoluíram primeiro. Nossos guias espirituais evoluíram primeiro. E pode ser essa evolução porque eles foram criados antes de nós ou porque evoluíram por um processo mais rápido que o nosso. Agora, que todos eles passaram pelas mesmas circunstâncias que nós, pelos mesmos aprendizados que a gente passa, é o que a espiritualidade com Kardec pensa. E eu corroboro com esse tipo de pensamento. Vamos dar continuidade. Então, 133A. Mas, então, de que serve aos espíritos seguirem no caminho do bem? Se isso não os isenta das penas da vida corporal? Então, Kardec está perguntando. Olha, tem espíritos que vão, desde o começo, trabalhando em cima da linha do bem. Por que, então, qual é a vantagem de fazer o bem desde o começo? Se tem que reencarnar. Tem que encarnar por causa disso. Aí a espiritualidade vai responder. Eles chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência das imperfeições do espírito. Quanto menos imperfeições ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Ou seja, então qual é a vantagem? Então, se o cara faz, se o espírito faz um caminho do bem desde o começo, ele não vai receber a reação que a vida vai lhe impor pelos defeitos que ele tem. Então, ele vai simplesmente entrar numa encarnação para aprendizado. Basicamente, é o que a vida nos impõe. Quando nós viemos à vida, a gente tem que viver. A gente tem que trabalhar. A gente tem que manter as nossas atividades. A gente vai constituir família ou não. Isso é uma escolha pessoal. E nós vamos ter todas as influências de se constituir uma família, o resultado disso. De não constituir uma família, o resultado daquilo. Pelas opções que nós caminhamos na vida. E nesse processo, nós vamos aprender de escolher, por exemplo, tocar um instrumento musical ou não. De escolher fazer um esporte ou não. De escolher se alimentar de determinados alimentos ou não. Então, você quer comer churrasco, comida gordurosa e bebida alcoólica. Você vai sofrer a consequência disso. Se você quiser ter uma vida saudável, comer alimentações saudáveis. Ou você quer ter um equilíbrio. Eu vou ter a minha alimentação saudável, o meu esporte. Ou ir, de vez em quando, uma alimentação fora do habitual. Tudo isso gera uma consequência. E essas consequências geram aprendizado para nós. Então, a gente termina esse trecho de hoje, do Livro dos Espíritos. Que a gente fique com o Axé, meus irmãos. Então, eu vou ter a minha alimentação.